...entenderem mesmo o pronunciamento dos vereadores, que é uma matéria séria, vamos por tranquilidade. Caro presidente vereador, Adair Otaviano, colegas vereadores, amigos e amigas, empresários, pessoas que compõem a sociedade de Minópolis. A minha primeira manifestação na discussão deste projeto é que o meu voto será contrário. Ao projeto enviado pelo Executivo, que altera a planta de valores dos imóveis. Desde o início, manifestei a minha discordância com o momento que este projeto foi enviado à Câmara Municipal. E para manter a minha coerência, até entreguei a liderança que exercia do Executivo nessa casa, como forma de demonstrar lealdade ao prefeito Galileu e coerência com aquilo que eu penso como correto para a cidade nesse momento. Cada vereador, cada vereador que está sentado nessa casa é dono da sua consciência e do seu voto. Mas acredito que todos já tenham formado a sua opinião a respeito do projeto. Conversei muito, talvez seja um dos projetos que eu já votei nessa casa, que eu tenha mais conversado. Acredito que esse projeto não deva ser aprovado, mas quero destacar também a postura de um vereador nessa casa, o vereador negro do Buriti, que eu peço a salva de palmas, foi fundamental para que esse projeto não se... Homem simples do povo, oriundo da comunidade rural do Buriti, servidor público efetivo, e que se manteve firme na sua posição de ficar ao lado daqueles que entendem que este não é o momento para aumentar impostos. Já admirava muito o negro do Buriti por sua história, mas agora passei a valorizar ainda mais por sua firmeza política e consciência. Não posso deixar também de falar da boa intenção que tem Galileu Machado. Desde o meu primeiro mandato, em 1989, como vereador, convivo com Galileu. Fui do seu partido, já participei de uma centena de reuniões e tem, se tem uma pessoa que também ama essa cidade, é o prefeito Galileu. A planta de valores que estabelece os limites dos valores dos imóveis registrados na prefeitura está há duas décadas sem alteração. Mas a principal questão é que este ano não é o momento para colocarmos uma faca na garganta, principalmente dos empresários, comerciantes, investidores e centenas de famílias que terão que pagar em 2018 um valor muito grande em relação ao IPTU deste ano. Já disse e repito, Divinópolis é uma cidade que os empresários estão custando a se manter. Esse projeto refletirá de forma direta no grande aumento do valor do IPTU de dezenas de comércios pequenos em Divinópolis. Os comerciantes e os empresários estão custando a pagar os salários e ainda terão que aguentar uma sobrecarga de imposto municipal. Na minha vida pública sempre defendi os mais pobres, mas também nunca deixei descoberto o meu apoio a todos aqueles que são empresários do bem e produtivo. Sempre entendi, sempre entendi que os empresários sempre são a locomotiva que puxa os vagões do desenvolvimento. Considero sim que represento os empresários de Divinópolis, porque através do desenvolvimento consegui ajudar milhares de famílias vulneráveis economicamente, como agora a instalação em Divinópolis da BRZ, diversas são as entidades da iniciativa privada e da sociedade civil organizada. E cidadãos de uma forma geral estão aqui hoje pedindo pela rejeição do projeto, implorando pela rejeição do projeto. Meu voto é contrário e sugiro... Chega! 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 Sugiro aos meus colegas que também votem contrário ao projeto para que possamos ganhar tempo e em 2018 inventamos a planta de jantar. Falo! Sugiro até que o governo recorra ao BNDES para realizar esse trabalho. A contratação do geoprocessamento não é gasto, é investimento. Agradeço, agradeço... Agradeço... Agradeço as manifestações de carinho que recebi no Notal e aproveito para desejar um ano de muita saúde e sucesso para todos em 2018. Que Deus abençoe e vemos no Vale de todos. Muito obrigado, meu tio. Palavra.